A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando no capítulo 10 do livro Paulo Estevam, neste programa que tem o título Ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos aqui presenciando o momento mais importante da vida dele como espírito, que é essa transformação de Saulo para Paulo. E a gente percebe que não é uma transformação milagrosa, não é uma transformação de uma hora para outra. Ele já vinha no processo de reflexão, porque ele estava pensando que desde criança a única coisa que ele mais queria era a paz de espírito. E ele não tinha, e a quem ele identificava com essa paz estava associada a Jesus, que foi o Estevam, Abigail, os homens lá da Casa do Caminho. Então, ele já vinha fazendo essas reflexões, ele já vinha desejando ter essa paz interior. É o tal reino de Deus que está dentro de nós. Então, nós estamos vendo essa transformação dele, baseada não na teoria da graça, do milagre, apenas porque ele viu a visão de Jesus. Mas sim, porque ele estava fazendo uma reflexão e agora, nessa reflexão, ele chega a essa conclusão que ele quer ser essa pessoa nova. Ele quer abandonar esse homem velho. E isso também vai ser um processo que vai começar agora. Então, nesse exato momento que está acontecendo aqui, nós estamos na página 182, onde o Emmanuel já mostra ele, o Saulo, revelando uma humildade. Ou seja, que ele não tinha. E ele está aparentando agora, mostrando que nós já carregamos as sementes das virtudes. Todas as virtudes já estão em nós, porque no nosso DNA, nós temos o DNA do nosso Pai, do Criador. Então, nós já trazemos as virtudes, as sementes estão em nós. O despertar, o florescer da virtude, vai depender do adubo da nossa vontade. Então, nós precisamos nos apaixonar por essa ideia de queremos ser paulos. Nós precisamos querer ter essa vontade de se tornar uma pessoa melhor, de querer caminhar na evolução espiritual. Então, ele está falando para o Jacó, que era um dos rapazes que estava acompanhando ele, para não se preocupar com ele, porque ele agora, ele fala assim, olha, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus escravos. Mas, de agora em diante, eu também sou um escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. Então, ele que tinha esses homens como seus escravos, materialmente, que eram coisas, mas agora ele se sente um escravo dele mesmo. Não como uma coisa, mas um escravo dele no sentido de que agora ele está livre. Isso é uma coisa muito interessante. E aí, nesse momento, o Jacó está sem saber exatamente o que faz, como é que é isso, e chamou os companheiros e falou para ele, olha, vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, ou seja, com essa novidade que o Saulo enlouqueceu. Enquanto me dirigirei à cidade próxima com o doutor a providenciar da melhor forma. Levaloei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto extremamente perturbado. Então, eles também só conseguem enxergar essa questão material, o comportamento externo dele. Veja porque ele mostrando aí uma humildade, revelando uma humildade, que ninguém nem nunca ouviu falar, vê-lo dessa maneira, então todos estão estranhando. E aí o Emmanuel disse que o jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjunturas transcendentes. A cegueira súbita não afligia. Do âmbito daquela escuridão, que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Então, olha que interessante, aquela cegueira física, aquilo ali não perturbava ele de jeito nenhum. Mas é como se ele realmente estivesse se negando a ver qualquer coisa do que o seu interior. Sabe, às vezes já aconteceu com você, que está querendo resolver uma questão, pensar numa questão e querer ficar sossegado, e não querer ver ninguém, nem televisão, nem nada, quer ficar quieto, apenas matutando, pensando, refletindo. Então, isto aqui, ele desejou tanto, que é como se ele se recusasse. Olha, eu quero agora apenas olhar para mim, me aquietar. A materialidade da vida, ele deu um corte tão grande, que, como ele diz aqui, era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Então, para nós nos transformarmos, basta um minuto. Agora, para esse minuto acontecer, basta a gente querer, basta a gente ir desenvolvendo esse processo de busca interior. O Emmanuel disse que o Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança, sem uma queixa, sem resistência, ouvia o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indevassável no vácuo, o orgulhoso doutor de Taço, guiado por Jacó, seguiu a pé, sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que receberam das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca, estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-se-lhe no coração opresso, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada. Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroía o coração, sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Então, ele, dentro da análise dele, ele já separa o que é ilusão, o que é realidade, o que é verdade e o que é mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele agora está, esse homem, livre, porque agora ele sabe o valor real das coisas. Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha, receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia, mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. É interessante, né, que era um homem que achava, que enxergava tudo, todos, e além de qualquer coisa, ele conseguia, ele enxergava o erro de todos, por isso que ele começou a perseguição. Então, essa cegueira é uma cegueira muito, é um simbolismo muito grande. Porque, na verdade, agora que ele está cego, fisicamente, materialmente, é quando ele está melhor enxergando. E quantas vezes precisamos perder o que nós temos para poder valorizar. Então, só agora que ele consegue realmente enxergar as pessoas, a vida, enxergar o real, a vida superior, agora, no momento que ele perde a visão material. Então, é um ensinamento para nós, será que a gente valoriza a nossa visão material? Será que a gente consegue saber o que nós estamos enxergando? Saber agradecer? Saber se beneficiar da melhor forma possível? Ou será necessário perdermos a nossa visão para a gente poder enxergar? Porque é isso que realmente está acontecendo com ele. E aí, era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia, de qualquer modo, para executar as ordens divinas. Então, agora é que ele está enxergando a religião. Agora ele está enxergando os mandamentos. Tudo que ele leu, com a visão material, sem a visão, agora ele está fazendo a leitura real. Que a gente aprenda, nesse momento, com esse grande ensinamento. Que nós temos tantas riquezas e não valorizamos. Ficamos sempre presos aos preconceitos, aos nossos orgulhos, vaidade, que é justamente esse homem aqui, esse homem Saulo. E aí, a passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo, para executar as ordens divinas. Era indispensável, não observar as dificuldades. Era imprescindível, não esquecer os fins. Quem importava o olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito do inesquecível ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes e seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino. Então, agora, é o momento realmente que ele está se entregando. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que ele caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Seria fiel até o fim. Veja que a questão da fidelidade é uma prática dele. Só que ele era fiel à maneira dele. Ele era fiel buscando o infiel. Por isso que, com essa defesa doutrinária, defendendo Moisés, ele fez barbáries. A Igreja Católica, defendendo a Igreja, os conceitos da Igreja, praticou a Inquisição. Então, toda vez, quando nós nos consideramos o dono, os fiéis, os verdadeiros, geralmente nós temos uma tendência de caçar os falsos, os infiéis. E isso é um grande ensinamento para todos nós. quando nós começamos a eleger qual é a religião que é melhor, que é a mais importante, qual é o local que é o melhor, que era isto, que era a prática do Saulo. E, nesse momento, ele está fazendo uma leitura completamente diferente. Então, que esse ensinamento agora, dessa virada de olhar, de ponto de vista, que a gente aprenda bastante com ele aqui nesse momento. E o Emmanuel diz que o Saulo de Tarso, com a profunda... Não, que quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, dois homens desconhecidos entravam nos urbúrbos da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarcense, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes. Costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Então, ele era reconhecido pelo seu carro, pela sua carruagem, pela sua roupa, pela sua fala, pela sua posição. Como ele já não estava mais naquela posição, ele apenas estava andando na rua como todos, ele já não era mais reconhecido nem aplaudido. Mostrando que muitas das vezes nós nos enganamos com os aplausos apenas por nós estarmos em lugares, ocupando lugares, e não o aplauso por ser o que é. É um ensinamento profundo, que tantas pessoas se endividam, tantas pessoas puxam o tapete umas das outras, tantas pessoas mentem, se corrompem, para ganhar esses aplausos do mundo, e muitas vezes se corrompendo a sua própria alma, que é um ensinamento muito, muito profundo para que cada um de nós faça avaliação do que a gente valoriza, as posições que nós valorizamos. Quais são os aplausos que realmente nós queremos ouvir? É o relacionado à matéria ou é o aplauso dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, aplaudindo a nossa conquista, a nossa chegada no mundo espiritual de uma forma com passos firmes na nossa evolução espiritual. Isso realmente, esse capítulo é um capítulo assim para a gente parar, para pensar no que que nós estamos nos transformando a cada dia. A cada dia nós estamos mais voltados para essas questões, essas conquistas da matéria, essas posições, cargos, lugares, coisas. Então, nesse momento aqui, se encerra a primeira parte desse livro. E agora, entramos no primeiro capítulo da segunda parte, que no meu livro é a página 187 e que tem o título de Rumo ao Deserto. Então, aqui o Jacob pergunta para ele, onde iremos, senhor? E Saulo responde, é verdade que trago comigo algum dinheiro, entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajuda a compreender o que se passou. Sabe onde reside Sadok? Então, ele aqui, nesse momento, é um momento, assim, altamente vital, né, que o que ele precisa mesmo é de uma assistência moral, mais do que o repouso físico. Embora ele esteja cansado, embora ele esteja cego, mas o que ele quer mesmo é a moral. ele agora já escolheu o caminho da moral. E aí, o servo fala, não sei onde é que Sadok mora, e ele, leve-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei em uma estalagem. Então, esse Sadok é um amigo dele, né, que lá atrás, né, foi um dos primeiros, se não o primeiro, que foi conversar com ele sobre a Casa do Caminho, sobre os homens lá da Casa do Caminho, que tinham curado o tio dele, e ele falou que aquilo era feitiçaria. E ele atiça o Saulo, para o Saulo ir lá, desmoralizar, desmontar aquela casa, ou seja, a primeira pessoa que botou lenha na fogueira mesmo, na fogueira da vaidade do Saulo, para o Saulo começar essa perseguição, foi esse amigo, o Sadok, que é um grande amigo dele, que já tinha tido essa experiência do tio ser curado por Jesus. Então, vamos lá, o que vai acontecer aqui, né, ele está levando o Saulo lá no Sadok. Então, Emmanuel disse que não se passou muito tempo, e ele usa a porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam um extenso átrio, adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro, não convém que me aproxime assim, sem aviso. Jamais visitei Sadok nestas condições. Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. Ou seja, mesmo ele sendo uma pessoa conhecida e tal, tem esses protocolos de aproximação. Coisa que lá na Casa do Caminho lembra lá no início quando Estevam, ainda Gesiel, é socorrido por um ladrão e que é levado na Casa de Efraim e quando bate na Porta de Efraim, Efraim fala mais um que o Cristo mandou pra mim e acolhe Gesiel e depois fala, não, eu vou te levar na Casa de Outros Amigos e leva lá na Casa de Pedro, lá na Casa do Caminho. Ou seja, nesta organização de amor ao próximo não existe o protocolo de chegada, apenas se vai, porque a amizade já está tão estabelecida que não precisa desses protocolos sociais, digamos assim. O servo obedeceu prontamente, o banco de repouso distava alguns espaços do largo portão de acesso, mas ficando só ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro, tateando vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada ali permanecendo. Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhando o doutor da lei e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados, mas, quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos, estupidificado. Custava lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez, mal encobria o próprio assombro. O homem falou, então, do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar, o amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões em uma resposta desconcertante para Jacob. O que me conta é quase inverossímil, entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Então, essa foi a primeira negativa do Saulo nesse momento, mostrando um grande ensinamento para a gente saber como nós escolhemos as nossas amizades. Se são as amizades aparentes, se são amizades profundas, se nós como amigos dos outros ou nós recebendo a amizade de alguém, em que se fundamenta as nossas amizades? Porque na hora que ele soube que ele poderia até estar doente, ele fala, olha, aqui eu não posso acolher. Este é um grande ensinamento sobre as características de uma verdadeira amizade. Então, encerramos hoje com esse ensinamento para sabermos quem são nossos amigos, o que são capazes? E nós como amigos, nós somos capazes de acolher ou nós somos capazes de falar para um amigo doente? Não, aqui não pode. Que esse ensinamento seja uma semente das nossas reflexões para hoje. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima